Eu estava fora de mim. Ué, mas você não sabe se divertir, não devia nem tentar. Sim, eu sei disso. Eu exagerei um pouco. É verdade, ela roubou um beijo meu. O único beijo que a roubou. Até aqui de novo. Na próxima vez, tente ser mais criterioso nessas escolhas. Na próxima vez, você tem um sinal mais perto de você. Aquele é que vindo ao meu charco.